Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tia Plantinha e mais uma vez vamos instalar mais uma Starlink só que hoje é um pouquinho diferente nós vamos montar uma torre que já está pronta que já tinha um sistema de internet só que era a internet via rádio então nós estamos mudando da via rádio para Starlink para melhorar o sistema melhorar essa internet então nós estamos numa zona rural que aqui também é uma fazenda e eu vou estar mostrando para vocês um pouco do processo de como que foi esse processo de instalação nessa torre e vou montar para vocês a Starlink novamente para quem não viu o outro vídeo hoje é um sistema na energia solar que é bem mais interessante do que aquela que a gente instalou na fazenda que foi diretamente na energia comum beleza então vamos lá então vamos abrir aqui a caixa então diferentemente daquela caixa que a gente abriu agora está vindo um manual regulatório mas vem o manualzinho comum de instalação da Starlink abrindo a caixa vem o pé vem a base da antena e o roteador do Starlink então vamos levar ela lá para cima na torre para funcionar esse sistema a gente vai fazer aquele sistema de repetição para não precisar ir direto e que perdeu o roteador da Starlink vai colocar essa linha de roteador dentro do braço que pega bandos acima de 100 MB para ter energia para a gente funcionar computador funcionar roteador que a gente queira funcionar antes de levar lá para a torre ó aqui essa aqui é a torre deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês para vocês verem a torre essa é a torre que a gente vai estar instalando a Starlink ela vai ficar lá em cima ali ó e aí para a gente montar o sistema a gente precisa conferir IP para saber se está funcionando antes da gente montar o sistema cá em cima porque ali em cima tem energia solar e que liga todas essas antenas aí então a gente lá vai ter um inversor só para esse sistema da Starlink mas no caso aqui a gente precisa de energia cá embaixo para fazer alguma alguma roteadora esse tipo de situação então a gente usa a bateria do carro para estar funcionando esses equipamentos aqui a gente tem um inversor de onda senoidal de 1000 watts que faz funcionar de boa juntamente com a bateria do carro quem não lembra do outro vídeo aquele ali é o cabecinho que é o especialista na área hoje eu sou só o coadjuvante que ele que vai montar lá agora eu vou estar lá instalando o cano para colocar a Starlink agora eu vou pegar aqui vou ligar ela no tomado do inversor aqui por enquanto só para configurar a Starlink na hora que eu ligar ela aqui ó ela está ali no chão indo aí ela vai... deixa eu ver se ela vai mexer e ela está dando um sinal aqui agora eu já estou em cima da torre porque tinha que subir né não pode ficar filmando só lá de baixo aí eu vou mostrar para vocês vocês estão vendo essa sombra no olho aqui porque é o sol do meio dia aí eu vou estar mostrando para vocês aqui como que ficou aqui em cima mais de perto porque aquela hora eu fumei de longe para vocês entenderem como ficou a fixação na antena a fixação ficou com várias braçadeiras para que ela fique né sem dar problema nenhum ela não vai cair não vai acontecer nada com ela se ela ficar desse jeito aqui fica bem mais seguro do que colocar o pé dela aqui na torre que não teria muito jeito de colocar a paisagem do lugar no sol do meio dia a antena vamos fazer um 360 para vocês verem a paisagem do livro e aí vamos fazer um sinal e aí 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 Assim é a sede da fazenda, acho que está bem longe da sede. Mas isso aqui tudo vai, essas antenas são todas configuradas para rotear para lá. Bom gente, agora aqui eu estou na parte que é onde está a parte elétrica e onde fica os equipamentos. Como eu estou em cima da escada, quem vai estar explicando a parte elétrica é o cabecinho. Bom gente, aqui a gente ligou, colocou um inversor de tensão para funcionar a Starlink, porque ela funciona só 110 ou 220. Colocou um roteador giga provisório com um repetidor e liga o cabo nele, liga na rede que já estava pronta aqui, que enviava outra internet via rádio lá para a fazenda. São quatro pontos na fazenda. Agora a gente desligou a via rádio e está ligando aqui a Starlink. O inversor de tensão gera energia para ela, alimenta ela e o roteador e ela vai mandar para lá. A vantagem de ser da energia solar, porque ela é uma energia estável, ela não oscila e também você está livre de tensões que vem na rede, sobre tensões que vem na rede quando está ligada na elétrica. Aqui nesse caso aqui vai proteger mais o equipamento. Essa torre aqui é uma torre que está aqui montada já quase tem mais de cinco anos já e graças a Deus até hoje nunca tivemos problema, nunca queimou um equipamento aqui. É por isso que é mais segura a energia solar, por isso ela é uma energia independente. Tem uma bateria aqui de 200 amperes para manter a rede funcionando, os equipamentos todos aqui funcionando, porque aqui a gente agora com a Starlink vai ficar duas internet, a gente vai manter duas para uma ficar de suporte da outra, talvez alguma deu problema, tem a outra. O objetivo desse canal não é exatamente mostrar sobre tecnologia, mas como a gente gosta de mostrar a natureza, gosta de mostrar as fazendas e o meu pai ele trabalha com tecnologia e eu venho né com ele absorvendo isso desde a minha adolescência, desde a minha infância, sempre é bom que ele vem, que ele instala esses equipamentos. Então essa torre aqui ó, que eu estou aqui pendurada nela ainda, é uma das torres que ele instalou aqui tem muito tempo nessa fazenda e de vez em quando, quando tem uma utilização tecnológica como é a Starlink, tem a oportunidade de estar vindo aqui e aproveitando essa paisagem maravilhosa que tem aqui nessa fazenda. Essa fazenda aqui é uma fazenda de gado, vocês viram alguns gados nelore, não sei se deu para ver muito bem, mas a gente vai mostrando aqui a medida que dá né, porque estamos a serviço. Mas é isso que eu gostaria de passar para vocês, quem gostou do vídeo, já deixa um like, não se esquece de se inscrever no canal. Sempre que tiver novidade, der para colocar as novidades aqui do canal, a gente vai mostrando. Sempre que tiver oportunidade de instalar mais tecnologia, mais internet, sempre que der eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou ficando por aqui, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!